Vamos fazer uma mágica com vocês dois, viu? Sacode a cabeça. Sacode. Firme. Olha a vida que cai lá. Sacode a cabeça. Sacode, moça. Que a tampa caiu, sacode. Cai não. Sacode. Cai não, diz cara. Sacode, moça. Sacode. Sacode, diz cara. Até tosse, moça. Cai não. E os grãos tem o chiclete na tatela. Infeliz disso.